E o tempo pode mudar amanhã, em previsão de sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, com mínima de 21, máxima de 32 graus, previsto 5 milímetros com 90% de chance de chover amanhã aqui em Oswaldo Cruz, mas a umidade relativa do ar estará baixa, 27% nas horas mais quentes do dia, então beba bastante água, informações do Climatempo.